Fala aí galera, beleza? Hoje aí domigão, eu, meu primo Tiagão, se acha aí galera, que domingo é dia de ficar de boa? É nada, tô indo lá pra academia na Moca, na academia DK, encontrar com o Japa Morfo, meu parceirão aí de treino E é isso aí galera, e hoje, como é que é que nós vai chegar? Nós vai chegar de limousine pro treino E mais tarde aí nós vai dar um rolezão aí, ó, por São Paulo, nas baladas aí, vai ser de limousine, o negócio vai ficar louco, hein? É isso aí, abraço, até mais E aí galera, beleza? Tô aqui, pro Japa Morfo, faz Japa, e é isso aí galera, chegamos aqui na academia da Moca, da DK, vamos fazer aquele treinão da hora Logo depois daquele role de limousine, vamos fazer uma bagunça, hein? Depois dos treinos, bora curtir, abraço Tchau 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 Tchau